Abertura Não querida, foi tudo armado contra mim e quem diz isso não sou eu, é a polícia Quando o acidente aconteceu, a Frozen demorou 20 minutos pra chamar a ambulância Se tivesse ligado antes, a Mirella estaria viva A Mirella chegou aqui no hospital praticamente morta, meu amor, com as duas pernas quebradas Meu Deus, tivemos nem tempo de saber o que houve Eu amava a Mirella, pensa numa boa pessoa Só que é uma pena ela ter conhecido essa tal de Frozen Foi nos anos 90 que eu conheci a Frozen Nessa época, eu tinha acabado de virar trans e tava sofrendo o maior preconceito em Nova York Os caras viviam me chamando de maricona safada e... Eu sabia que eles comiam no Galinha Frita, o restaurantezinho da cidade Então, meu amor, sem nem pensar eu falei pra Frozen e ela toda psicopata Meteu bala na cara de todo mundo Quem vê até pensa que a Mirella é a coitada da história, né, mura? Só que não Essa piranha tá desde 1986 fazendo merda na vida Sai, ai, o que é que tem a loucura? Parceira, a gente só bebe casassa Olha, meu amor, se tu quer descolar uma drogueta, passa lá na Guajajaras, bebê Sempre tem Afiça, ladrão E aí, bebezinha, tá afim de diversão? Eu tô afim de maconha, parceira, tu sabe quem tem? Ai, eu adoro essa música Meu amor, eu sei quem tem Pois é, drogada Tu tá afim de quanto? Parceira, eu tô afim de uma dose G que eu quero me transtornar Meu amor, pois tua só foi a pessoa certa, porque eu tenho Tu tem maconha aí? Eu tenho, gata Olha, passada, já tá embolado o beck, né? Pois é, meu amor, eu ando é preparada, dá um pega nele, é do louco Essa é do louco mesmo Sim, ai, isso me deu, foi um tesão Tu é garota de programa, né? Sim, claro Pois vambora fazer uma sacanagem Ai, eu adoro essa música Eu também E aí, qual é a tua especialidade? Gata, a minha especialidade é subir em cima dos outros Ai, que delícia, mas vai devagar, tá? Meu amor, devagar pra que, seu mundo? Ai, assim O que é, hein? Que porra é essa? É o meu carro, ele tá com esse problema Ai, eu não gostei Palhaçada, carro de pobre Como é que é, gata? Tu me respeita, fala assim no meu carro não Eu dei muito duro pra comprar um desse E tu comprou aonde, linda? No Paraguai, foi? Olha a pessoa, tu me respeita, tá? Aquilo foi a maior merda que eu fiz na minha vida Matar aquela racha assim, do nada Aquela não era só uma garota de programa, meu amor Ela era mãe Dona de casa E tinha dois filhos O Raimundinho e o Luizinho Todos eles morando em Nova Iarque E sabe o que é mais louco, parceira? É que ela ia se enfermer E faltava só três dias, meu amor Pra ela se morar Mas eu Eu infelizmente acabei com tudo E olha que ela disse isso lá no Instagram da Ana É verdade E aí, galera, e aí Ai, minha filha já tá péssima Fala, comunidade Fique à vontade, garoto Ah, Luizinho Ah, Luizinho, meu filho Eu lamento pelo que ouvi com a sua mãe Ah, me poupe dessa hipocrisia de vocês, seus desgraçados Essa história da minha mãe não vai ficar assim É verdade Chega aqui, Billy Joe Eu tenho um negócio pra falar É o seguinte, galera Eu não posso sujar as minhas mãos matando quem atirou na minha mãe Por isso, eu conheci uma pessoa que pode fazer essa vingança pela gente E ela cobra baratos 800 dólares E se cada um der 160 dólares, meu amor Nós vamos conseguir se vingar de quem fez isso com a minha mãe Luizinho, filho de Mary Kate Ficou obcecado por uma vingança Mas não deu em nada Eu continuei a minha vida em Nova York Mesmo havendo protestos por toda a cidade Milhões de pessoas pedindo justiça pela Mary E toda hora, uma reportagem diferente na TV Olha, Sandra A polícia agora quer saber quem foi que matou Mary Kate E há suspeitos Uma das suspeitas é Mirela Nakamura Que foi vista passando pela Guajajaras na noite do crime E mais protestos, viu, Sandra? Foram convocados Aquilo me deixava apreensiva e super ansiosa Porque eu sabia que ia ser presa a qualquer momento E não tinha quebra pra que era advogado, querida E foi andando pela rua Sem nem pensar onde estavam Que eu estava fazendo ali Que a polícia me pegou e me prendeu no meio da rua A Mirela Foi condenada a passar 10 anos em uma prisão no Texas Mas não ficou nem 3 Graças a uma rebelião que teve na prisão E a miserável conseguiu escapar Assim que saiu da cadeia Se mandou pra Tailândia Onde lá Realizou o seu sonho de ter uma buceta Quando voltou pra Nova York Já sendo uma mulher trans Sofreu muito preconceito na cidade Mas ela logo me conheceu E juntas Metemos bala na cara dos homofóbicos Juntas Fundamos o bonde das bonecas A gangue mais caralhuda de Nova York Onde milhões de garotas, querida Deram a sua alma pra entrar Dominamos as bocas de túmulo Conquistamos as comunidades Fizemos o nosso nome na quebrada Só que a Mirela Ela era muito pessimista E sempre achava que tudo ia dar errado E aquilo, minha docei Me deixava só ódio E foi aí que a Frozen Fez um pacto com o diabo Ela ficou louca E começou a falar sozinha do nada Lembro até que o meu vizinho A Pantera Encontrou ela no quintal Três horas da manhã No pânico O pacto Deu foi certo, meu amor Aumentou nossos lucros Da noite pro dia E saímos até na Forbes Só que a Frozen Ela sempre queria mais E não aceitava Que eu tinha minha própria boate E foi aí Que a Frozen Começou a tramar o golpe Alô, Elvis E aí, Frozen Eu sei que a gente não se fala Há muito tempo Mas hoje eu quero pedir A sua ajuda Como posso ajudar? Eu quero mais dicas De como eliminar a Mirela E tomar a boate dela Na verdade, Frozen Tem um amigo meu Que quer te conhecer E quem é esse? Aparece amanhã Nove horas na quebrada Então é fecha Aquele amigo Não era nada mais Nada menos Que o filho de Mel e Kate A Luizinho Que desde 1986 Procurava por uma vingança Pela morte de sua mãe Então aquele, parceira Era o momento perfeito Minha parceira O babado É o seguinte Eu te samei aqui Porque eu quero que tu faça Uma parada muito séria pra mim E eu sei que tu é responsa E eu posso confiar Sim, claro Uma vez eu dei 800 dólares Pra um cara eliminar Quem matou a minha mãe Mas ele fuziu com a minha grana E me deixou no furo Então eu quero que tu faça isso pra mim Ah, é fecha E quem é a pessoa? É a Mirela Tua parceira Foi ela que matou a minha mãe Olha, parceiro Eu não sabia dessa história Mas é muito bom saber disso, ladrão Porque eu tô com ódio Na cara dessa garota E vai ser uma honra fazer isso Só que é o seguinte Comigo é 10 mil dólares Então é fecha Carluza! Carluza! O que foi, Bissa? A Frozen Eu soube que ela quer me matar Ai, meu Deus Eu não acredito Como foi que tu descobriu isso, Bissa? A Nagasaki Ela me contou tudo, mana E cadê a Nagasaki? Ela morreu A Frozen matou ela Onde, mana? No meio da rua Com um míssel Misericórdia Eu sou a próxima, Carluza Eu não vou aceitar Mana, calma Tu fez um pacto Lembre-se disso Eu desfaço Eu acabo com tudo Eu não quero mais essa vida Mano, isso não dá mais pra mim Não pede pra sair, Mirella Para de drama Amanhã tu conversa com ela Eu tenho certeza que a Frozen Não é louca fazer isso contigo É o que tu faria? Meu amor É o que Carluza faria Tudo bem Bem aqui, tá bom? Sim Quer me falar alguma coisa? Sim Eu tô caindo fora, parceira Essa vida do crime Não dá mais pra mim Pode crer, Mirella Tu tá jogando fora tudo Que a gente construiu Com muito suor Sim, gata Mas a vida do crime não compensa E tá ligado, Frozen Eu tô caindo fora, meu irmão Pode crer, ladrão Mas antes Que tal nós duas Dar uma última volta Na minha meiota Só nós duas? Só nós duas Eu, toda burra e idiota Fui dar uma volta Na meiota da Frozen E daqui vocês sabem a história, né? Eu morri Mirála! Mirála! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri